Fala galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vim trazer várias informações bem legais Assista o vídeo completo pra você entender, mas já deixa aqui like, é muito importante Bora tentar chegar a 1500 likes Comenta aí tá pessoal, no vídeo que é muito importante, o que você achou de alguma dessas notícias Se inscreva galera e assona o sininho, porque como é fim de ano né galera, vai ter bastante item gratuito Pra você não perder, se inscreva e assona o sininho Bora lá, então para o vídeo Começando aqui galera, com um novo item gratuito que você vai poder estar adquirindo Muito em breve no Roblox, tá bom? Ainda não desbloqueou, mas provavelmente vai ser na próxima semana que vai desbloquear, tá bom? Assim que desbloquear galera, eu faço um vídeo ensinando Provavelmente vai ser na próxima semana mesmo, porque a próxima semana seria a semana do Natal né Já que vai ser no domingo, pelo que eu vi, o Natal Então aí vai estar desbloqueando esse item aqui, pra gente estar ganhando, tá bom? Assim que desbloquear, eu faço um vídeo ensinando como se está ganhando A próxima notícia pessoal, é que mais um item dos limitado foi lançado aí Vai ficar vendendo pessoal, até as 15 horas O valor é 300 Robux, tá pessoal? Depois das 15 horas vai ficar offline e vai voltar novamente a ser vendido das 23h à meia-noite Depois vai ficar offline e quando voltar vai ser para revender Provavelmente esse item vai estar sendo vendido galera, na faixa de 600 Robux Então dá pra ganhar uma quantidade bacana de Robux aí, tá bom? O link do item tá na descrição A próxima informação pessoal, é mais um jogo gratuito na Epic Games Vai ficar gratuito até amanhã, a 1h da tarde O jogo custa normalmente R$60,00, mas tá grátis Pessoal, fica a dica pra vocês aí Que até o final do ano, até dia 31, vai ter um jogo gratuito todos os dias No total são 16 jogos gratuitos que a Epic vai mandar Mas já começou, tá pessoal? Começou ontem, hoje é o segundo dia, tá bom? Então o link do jogo tá na descrição Vou ficando por aqui, né? E você tá no próximo vídeo?